Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis da Xbox Live Gold de março de 2022 Lembrando sempre que para você aí pegar esses jogos para sua conta, basta você ter uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate E você consegue todos os jogos de graça na sua conta, seja em qual Xbox você estiver, beleza? Mas então vamos lá, sem perder tempo, vamos começar aqui logo com o primeiro jogo deste mês que é The Flame in the Flood É isso aí, um jogo de sobrevivência bem diferente, um jogo indie com um visual muito bonito como você pode ver aí na tela Ele vai fazer com que você tenta sobreviver aí numa cidade que foi inundada Então você vai ter que pegar aí os recursos, construir base, construir barco, construir seus equipamentos para você também aí sobreviver nessa terra aí desolada Muito legal, muito bonito, um joguinho indie divertidíssimo aí para você perder muito do seu tempo aí e se divertir bastante enquanto você faz a jornada aí nessa cidade inundada Depois temos Street Power Soccer, um jogo aí de futebol de rua focado bastante naquela parte dos dribles, né cara? Focado naqueles eventos de você mostrar sua habilidade com a bola no pé, então dar drible, fazer embaixadinha, chutar a bola no lugar certo e tal Um jogo bem focado nisso, no street aí e também tem jogadores reais, né? Desse modo da vida real aí, beleza? Depois temos também Sacred 2 aqui, um jogo bem antigo do Xbox 360, mas que é bom demais, muito legal, um RPG aí isométrico que você faz tudo aquilo que você faz no RPG Você tem que destruir monstros, escolhe a classe que você quiser, você vai dando um upgrade, é aquela coisa clássica de RPGs E o Sacred aí é uma franquia que, se eu não me engano, já está no quarto jogo e é bem legal aí, vale a pena você testar E para terminar temos aí Bob Esponja Truth or Square, aonde o Bob Esponja aí perdeu a fórmula do Hambúrguer de Siri E agora precisa utilizar a ajuda do Planton para descobrir onde está essa fórmula de volta Então é um joguinho bem legal de plataforma 3D que você controla o Bob Esponja aí e vai passando por uma historinha bem da hora, né? É bem no estirinho do Bob Esponja, né cara? Muitas piadas que as crianças não entendem, mas os adultos vão entender bastante Então é bem divertido, bem da hora essa plataforma 3D do Bob Esponja Mas é isso aí, esses são os quatro jogos do mês de março aqui da Xbox Live Gold Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação Não esquece também aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...